Olá, bom dia, centelhas. Vamos para mais um dia da nossa meditação da porta aberta, onde a gente se alinha e se conecta com o fluxo do universo, tá? Vou continuar falando e como a gente tá ao vivo, tô usando aqui o microfone do meu fone, se o som não estiver bom é só me avisar, tá bom? Ok, vamos lá. Estamos no dia 2 da nossa semana de meditações pela manhã, onde a gente está fazendo a meditação da porta aberta, que é com base no livro da alquimia de Saint Germain, tá? Livro alquímico de Saint Germain, também conhecido como livro de ouro de Saint Germain. Então, nós vimos ontem um pouquinho, foi um pouco mais longo ontem, porque eu tinha que explicar. Vai que tem gente que não conhece a meditação da porta aberta, vai que tem gente que é a primeira vez que tá fazendo a meditação, inclusive eu quero, eu vi muitos, muitos relatos de pessoas que já fizeram meditação comigo antes, não é a primeira vez, eu já fiz outras vezes, teve uma vez que eu fiz 10 dias seguidos a meditação pela manhã com vocês e muita gente me relatou que conseguiu muitas bênçãos, gente, coisas maravilhosas, dinheiro inesperado, o emprego que queria, melhora na saúde, foram vários os relatos, então eu quero saber quem está aqui pela primeira vez, tá bom? Então, deixa aqui nos comentários, Mai, a primeira vez que eu fiz foi ontem, com você, eu não conhecia essa meditação, a gente já tem ela guiada lá no canal Centelha Divina TV, que é o nosso canal de meditações, enfim. Eu tenho uma edição amarela do livro, tudo bem? Não tem problema, tá? Esse livro é a base, né, que a gente tá usando pra essa meditação, que nem eu falei pra vocês, gente, essa meditação, da forma que eu faço ela, visualizando e tal, não tem no livro, ele só explica que eu sou a porta aberta, que nenhum homem pode fechar, é o decreto mais poderoso que existe, ele está falando. Porque Saint Germain fala que, ó, que legal, a Celeste tá participando da meditação pela primeira vez, ok? E essa meditação é muito poderosa pra conectar você com o fluxo do universo, trazendo principalmente prosperidade, tá, gente? Então, ele fala que esse decreto é o mais poderoso que existe, porque a gente só não recebe as bênçãos e a força vital que a gente precisa, porque a gente fecha a porta. E o eu, eu, a palavrinha eu, é a porta, através da qual tudo vem. E Neville Goddard falava isso também, que ele era um alquimista, Neville dizia, a consciência eu sou é a porta, através da qual todas as manifestações, elas vêm para esse mundo. Nada pode vir para este mundo da matéria sem passar por um portal, esse portal é chamado eu sou. Precisa de um portal eu sou para se materializar. Do contrário, vai ficar como forma de energia no fluxo universal, mas ele se manifesta com uma forma física ou sutil através da porta do eu sou. Por isso, o eu sou, eu sou, a porta que ninguém pode fechar. O eu sou é a porta que nenhum homem pode fechar. Essa é a frase que São Germain usa. Nenhum homem pode fechar a porta, por quê? Só Deus abre, só Deus fecha. E quem é Deus? Eu sou. O eu sou em você. Só você, de dentro para fora, pode abrir ou fechar essa porta. Você abre essa porta, quando você fica em ponto zero, sem pensamentos, totalmente imerso no vácuo quântico, no ponto zero. Ou quando você pensa positivo, sente positivo, fala coisas que Deus é. Esse fluxo é amor, paz, alegria, prosperidade, abundância, saúde, beleza, plenitude. Tudo que Deus é. Aí, essa porta se abre. Você fecha a porta, quando você usa o eu sou, de forma negativa, de forma pejorativa. É isso que é a blasfêmia contra o nome de Deus. É isso que é usar o nome de Deus em vão. Eu sou é o nome de Deus, ok? Algumas pessoas perguntaram, e até me pediram para eu explicar, por que a gente usa frases negativas. Por exemplo, eu sou a porta que ninguém pode fechar. Ou então, algumas afirmações como não. Você vai ver que no próprio livro de ouro de São Germain, tem um decreto aqui, que é usando a palavra não. várias vezes, que deixa eu ver aqui se eu encontro esse decreto, usando a palavra não, várias vezes. Muita gente me pergunta isso lá no meu outro Instagram, o desafio, o 100, onde eu estou compartilhando a minha experiência como aluna de um curso em milagres. Enquanto eu faço os exercícios, eu compartilho os meus insights, tá? E lá tem muita frase também com negação. Aí as pessoas me perguntam, mas na reprogramação, o nosso cérebro não entende o não. Mas na reprogramação, a gente não pode falar negativo, porque o negativo atrai. Enfim, são várias as formas que me perguntam. Tá aqui a frase, outro decreto de São Germain, que é muito bom também. Ele diz, eu não aceito nem adoto condições do ambiente alheio, nem de nada do que me rodeia. Apenas de Deus, do bem, do meu eu sou. Então, gente, aqui ele está usando no negativo. Eu não aceito e não adoto condições do ambiente alheio, nem de nada do que me rodeia, apenas de Deus e do meu eu sou. Então, ele está usando uma frase no negativo. Agora, olha só, gente. Quando se fala essa questão de não usar o não, ou o negativo, tem que estar ligado ao sentimento, tem que estar ligado a você querer... Só um exemplo. Quando você tem muito medo de alguma coisa, muito medo, por exemplo, eu não vou ser assaltada, eu não vou ser assaltada, eu não vou ser assaltada. O que é que você está emanando? O medo de ser assaltada, entendeu? Olha só como o sentimento, não é só as palavras. Tanto que Saint Germain fala que o pensamento, o sentimento, você precisa usar o pensamento, o traço, o sentimento. Não é só pensar. Se você fala uma coisa, mas o teu sentimento é outro, o sentimento vence. Então, se a pessoa fica com medo, ai, meu Deus, eu não vou ser assaltada, eu não vou ser assaltada, eu não... Você está, o quê? Com medo de ser assaltada. E, na verdade, mesmo que você esteja falando isso, você está atraindo por causa do medo, ok? O sentimento. Então, nesse caso, tanto o Saint como Saint Germain, quando eles usam palavras assim, por exemplo, sua porta aberta, que ninguém pode fechar, nenhum homem pode fechar, são instruções. Por exemplo, muita gente diz, ah, não adianta usar o não, porque a criança não entende o não, o cérebro não entende o não. Olha só, gente, quando você era criança, desde criancinha, sua mãe, seu pai, seus avós, não falaram assim, menino, não pode pegar em dinheiro e comer, porque dinheiro é sujo, menino. menino, não pode pegar, comer sem lavar a mão, não come sem lavar a mão e bate na mão, não é assim, não pode, não. Aí, você cresceu e aquilo virou uma crença, negativa, entendeu? Então, fica, são instruções, instruções do que pode e do que não pode. se eu for perguntar pra você, pode criança fumar? Criancinha de oito anos, ela pode fumar? Você vai dizer, não, não pode. Entendeu, gente? É no sentido de instruir o que é e o que não é, o que você quer e o que você não quer, ok? Então, são instruções. E a mesma coisa que eu falei lá no desafio, o 100, a gente precisa confiar. Se a gente ficar muito na lógica, no nosso cabeção, pensante, sabe? Muito na lógica, na comparação, daqui e dali, a gente não vai fazer nada. A gente vai ler todo o livro e comparar com o que não sei quem falou, com o que o outro falou, com o que não sei quem falou. E olha só o tempo que a gente perde. Então, eu sou do tipo assim, quando eu vou ler um livro, quando eu vou estudar algo, eu deixo a minha humildade me conduzir, ok? e principalmente a minha centelha. Eu testo e tenho a minha experiência. Algumas coisas que eu testei não ressoou pra mim, mas nem trago pra vocês. Vou trazer o que ressoou. E aí eu compartilho, eu digo, vê se ressoa pra você. Se ressoar pra você, ótimo. Se não ressoar, tudo bem. O vídeo tem mais de 700 vídeos. O canal tem mais de 700 vídeos, né? É o que eu falo. A Escola da Alquimista, por exemplo, tem mais de 160 vídeos. O Minutos de Inspiração tem 90. O Desafio tem um bocado também. Eu acho que tem uns 60. Não lembro quanto tempo. Tá bom, gente? Então, confia. se San Germain tá falando o decreto pra você usar, se Jesus, a consciência crítica num curso em milagres tá falando pra você usar, usa como eles estão orientando, faça o seu teste e veja se funciona. Se você usar e você sentir que não funcionar, tudo bem. É a sua experiência. A minha que funciona. Então, é isso que eu convido vocês a fazerem, porque senão a gente perde tempo matando, intelectualizando as coisas. Ok? Então, é instrução. Basta você olhar na sua vida. Você não tem alguma, algum, alguma, algum trauma, alguma coisa que foi instalada. Não pode ir lá, menino. Não pode comer e tomar banho com o corpo quente. É ou não é? Quem nunca ouviu isso? Comer e depois pular na piscina. Não pode. Não pode. Não ficou na nossa cabeça? A gente tem cheio de coisa lá na minha terra. Dizia-se assim, não pode comer leite com manga. Não pode. E ficou na cabeça da gente. E era usando o não. Compreende? Então, é, confia nas afirmações, tá? E vamos que vamos. Eu não tenho explicação científica do porquê que é desse jeito, mas eu tenho a explicação empírica que todos nós, desde a infância, temos crenças com a palavra não que vieram porque a gente ouviu criancinha. Não pode, na minha terra era, não pode deixar a sandália virada porque de sandália virada a mãe vai morrer se a sandália ficar virada. Aí eu ia e desvirava a sandália para a minha mãe não morrer. Entendeu, gente? Não pode tal coisa, menino, não pode isso. E ficou os não pode ficaram na nossa cabeça, é ou não é? Tanto que eu ouço, mas não pode tal coisa. Quando eu mostro algo dos meus filhos, aí vem uma mensagem, mas não pode deixar o Alex fazer isso porque é perigoso. Não pode. É, não tem os não pode? Pois é, são instruções. são instruções. Então, esses seres ascensionados como Jesus, Saint Germain, Jesus, a consciência que canalizou um curso em milagres e Saint Germain, que é a consciência canalizada nesse livro aqui que a gente está usando, tá? É, então são instruções, orientações da direção a ir e a direção a não ir. E nesse caso do decreto eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. É exatamente assim que está no livro. ele está dizendo o quê? Que a porta, eu sou, eu sou, é a porta, tá? Aí a pessoa acha assim, eu sou, tipo, eu estou falando do meu eu físico. Não. Eu sou, é o eu sou. É a tua divindade, é a porta que nenhum homem pode fechar. Algum ser humano pode fechar essa porta? Ninguém. Não. só Deus abre, só Deus fecha. Quem é Deus? Eu sou, é o nome de Deus. Então, por isso que a afirmação ela é assim, na negativa. Nenhum homem pode abrir ou fechar, só você. Aí, para facilitar, para ficar mais genérico, né, porque esse livro é antigo e usava-se muito a palavra homem para humanidade, né? Então, eu mudei a frase para ninguém, nem homem, nem mulher, nem ninguém, nem ser humano algum. Então, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Ok? Bom, gente, então vamos lá. Eu fiquei de ler um livro, uma parte do livro aqui para você, tá? Ok, vamos lá. No capítulo 2, eu sou a ressurreição e a vida. Essa é outra afirmação que São Germain usa nesse livro. Quando Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, ele emitiu uma das maiores expressões de todos os tempos. Quando ele disse, eu sou, olha gente, eu vou mostrar para você como que o eu sou, ele é descrito no livro de São Germain e é do mesmo jeito descrito no livro de Neville Goddard, o livro Despertar da Consciência que a gente sempre faz também aqui, séries e temporadas. É em maiúsculo, tá ao contrário aqui, mas olha, ó, eu sou, grandão, tá vendo? É esse eu sou que é a porta aberta que ninguém pode fechar, é a divindade eu sou em você, eu sou, ok? Então, quando ele disse, eu sou, então toda vez que Jesus falava eu sou, ele não estava falando do eu físico, do eu humano dele, ele estava falando do eu divino, da consciência crística dele. Eu sou a porta aberta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, ninguém vem ao pai senão por mim, esse minha quem? O eu sou, senão pela essa porta que nos conecta com o fluxo divino, só que quando a gente usa o nome de Deus, eu sou, de forma negativa, essa porta é fechada, porque Deus não compactua com a negatividade. E muitas pessoas dizem mai e perguntam se o todo é tudo o que há, então quer dizer que o todo experimenta esses sentimentos ruins que os humanos experimentam, a maldade, a tristeza, enfim, todos os sentimentos, de jeito nenhum, de jeito nenhum, todos esses sentimentos que não estão vibrando na frequência de Deus, eles são ilusão, eles são uma ilusão, eles são, como diz o curso em milagres, sonhos de medo ou pesadelos, você só está delirando, porque a sua essência é divina, sua essência é amor, sua essência é abundância, sua essência é pureza, sua essência é alegria, sua essência é luz e qualquer coisa que não seja a luz é trevas e trevas é uma mentira, uma ilusão. A escuridão existe? A luz eu sei que existe, né? Conseguem medir a velocidade dela, né? Os cientistas mediram a velocidade, calcularam a velocidade da luz, a velocidade da luz, e haja a luz, a luz passou a existir. Agora, a escuridão, ela não é uma coisa existente, ela é simplesmente a ausência da luz, onde a luz não está, fica escuro, né? A luz é clareza, a luz é Deus, então, onde Deus não está, fica escuro, a ausência de Deus e a gente experimenta esses sentimentos ruins. Então, eu sou é o nome de Deus. Quando esse nome é profanado, e como ele é profanado? Quando eu uso negativamente, eu sou e eu falo uma coisa negativa. Eu penso que estou falando de mim, mas eu estou acabando falando de Deus, porque eu sou a expressão do Deus vivo, eu sou a expressão da fonte criadora, e quando eu uso o eu sou negativamente, eu fecho essa porta e Deus não passa, porque ele não compactua com isso. O fluxo divino, ele é interrompido. São Germain, aqui no livro, fala que é como se alguém estrangulasse a sua garganta e não passasse mais nada. Ar não passasse através de você, ok? Então, ele diz, quando ele, Jesus, disse, eu sou, não se referia à expressão exterior dele, mas sim à magna presença de Deus, do Deus interior. Aí, também, em letras maiúsculas, magna presença do Deus interior, magna presença de Deus interior, tudo com letra maiúscula. Então, magna presença, eu sou, magna presença, eu sou, magna presença, eu sou, magna presença, eu sou, honra a magna presença, eu sou em você, honra a magna presença do Deus interior que existe em você, que eu chamo de centelha divina. A tua centelha divina é o teu eu sou, o teu eu superior é o teu eu sou, são vários os termos. então, quando ele diz aqui, magna presença de Deus interior, é a centelha divina, é o eu sou, ok? Porque disse repetidamente, eu, de meu próprio ser, não posso fazer nada. Olha aí, eu não posso fazer nada. o que é que ele está dizendo? Uma frase no negativo, ok, gente? E fica mesmo assim, eu, Jesus falou, eu, de meu próprio ser, não posso fazer nada. É o pai, o eu sou, que realiza as obras através de mim. Exatamente assim, Jesus disse, eu e o pai somos um. então, ele entrou em fase com Deus, com o pai, com o eu sou, a consciência é o pai, as manifestações são o filho, o fruto da consciência. Então, o filho é fruto do pai, quem é o pai? A consciência, eu sou, a magna presença, eu sou, a porta através da qual todas as manifestações passam do mundo não físico, do mundo espiritual, do mundo energético, do mundo quântico, para o mundo material. Então, qualquer coisa que você deseja manifestar, vai ter que existir primeiro no mundo energético. E começa a existir primeiro a partir do momento que você deseja. E consegue se visualizar obtendo aquilo que você deseja. E você só consegue visualizar obtendo aquilo que você deseja, porque já tem, só que está lá no teu vórtex da criação. está lá com o teu eu sou. Esse eu sou está buscando uma oportunidade de você abrir a porta para receber a materialização da energia não física que você já criou. A versão energética do teu desejo realizado já existe. se você fechar os teus olhos agora, vamos fazer um teste? Fecha os seus olhos agora. Tá? Não olha para os comentários, não fica digitando nada agora, só fecha os seus olhos. Isso, respira profundamente. Vamos fazer um teste aqui. Fechou os olhos, respirou, acalmou. Agora eu quero que você pense no desejo, no seu desejo, o que você quer? Ai, mãe, eu quero tal coisa. Pensa aí, consegue ver? É isso que você quer? Você consegue tocar? Com as suas mãos imaginárias, você consegue tocar? Toca? Isso. De repente, você consegue sentir a textura, você consegue sentir o clima do ambiente. Você consegue ver? Você consegue sentir? Conseguiu visualizar? Exato. Agora pode ir voltando para cá. Conseguiu? Você consegue ver o que você deseja realizar com clareza? Então já existe. Sabe por que você conseguiu ver? Porque você acessou o mundo da energia. Você acessou o mundo espiritual. Um mundo aonde tudo é criado primeiro. Você foi lá, você já viu, está esperando você. E quando você fecha a porta do eu sou, como é que eu fecho? Quando eu me desconecto de Deus, da minha centelha divina, do meu eu sou. E quando é que eu me desconecto da minha centelha divina, do meu eu sou? Quando a minha mente está operando negativamente. Deus não vai compactuar. Porque Deus não é nada disso. E Ele sabe que você também não é. A luz não compactua com as trevas. Onde a luz chega, as trevas desaparecem. Porque elas nem sequer existem. São ilusões. E se você conseguiu ver o seu desejo, é porque ele já existe. Exatamente. E está, talvez, esperando o tempo certo de você deixar essa porta aberta para poder a onda de informação, a energia, a forma energética. Porque são informações invisíveis que precisam encontrar o caminho para, como diz na física quântica, colapsar a função de onda e se materializar. A onda virá partícula. A onda é o quê? Onda de Wi-Fi, internet, invisível, ninguém vê. Mas, olha só, lá no meu apartamento em Brasília, a gente tem muitos espelhos, muito espelho. Um corredor inteiro que é armário com espelho. Um apartamento muito lindo. E a gente tinha muita dificuldade com sinal de Wi-Fi nos quartos. No meu quarto mesmo, quase não pegava a internet. E tentamos de tudo, levamos, fizemos tudo que fosse humanamente possível. E o que é que os técnicos falavam? O problema é o espelho. porque as ondas do Wi-Fi, elas vão e elas batem no espelho e são refletidas de volta e não conseguem entrar no quarto. Eu dizia, olha só, um negócio invisível. Espelho, madeira, quem trabalha com internet e com essa parte, sabe. Aí a onda do Wi-Fi era refletida e voltava para o roteador. mesmo tentamos colocar um multiplicador de sinal dentro do quarto, não resolveu muita coisa. Então, as ondas de informação da internet, do Wi-Fi, elas eram refletidas de volta pela quantidade de espelhos que tinha no apartamento. E, entendeu, gente? E é um negócio invisível. É um negócio invisível que às vezes se comportava uma onda que se comportava como partícula. porque o que é que bate numa coisa e volta é a partícula, porque ela é sólida. Mas naquele momento a onda estava se tornando partícula, a onda do Wi-Fi. Porque ela precisava o quê? Se tornar partícula, que é transmitir a imagem, conectar no celular, fazer o negócio aparecer como uma imagem. Entendeu, gente? Então, você viu as ondas de Wi-Fi do seu desejo. Quando você, por que que essa meditação da porta aberta, ela é poderosa? Porque ela abre a porta pra você receber tudo que tá no fluxo, no teu vórtex, tudo que você já colocou lá, colocou com teu desejo, colocou com a sua emanação, com a sua oração, com o seu pedido. Você desejou, pediu, já foi. O seu eu superior recebeu a informação. Ai, Andrade, que é tal coisa. É, quem aqui, olha? A Alê, que é tal coisa. A Elisandra, que é tal coisa. Ok, gente? Então, ele tá falando aqui, ó. Quem faz, é o eu sou. O nosso trabalho é desejar estar aqui, deixar a porta aberta, emanar o nosso desejo, escolher o que a gente quer, jogar em forma de onda, que é o quê? Em forma de oração, em forma de energia, em forma de mentalização, e principalmente em forma de sentimento. Joga tudo isso pra lá. lá é a fábrica da realidade. Em cima é como que está embaixo. Ou seja, em cima, assim na terra como no céu. Então, gente, lá em cima, nas ondas de informação, no vácuo quântico, o nome que queira dar, é criado uma versão energética. Porque, senão, não vem pra matéria. Tem que ser criado primeiro em energia pra poder se solidificar. e o eu sou é a porta através da qual você recebe a materialização dos seus desejos. Jesus também disse, eu sou o caminho, a vida e a verdade, reconhecendo, assim, um único poder, Deus em ação dentro dele. Então, não existe dois poderes, três poderes, o poder de Deus e o poder do mal. Outro que fala muito disso é o Joel Goldsmith. Amo o Joel Goldsmith. O livro dele, O Caminho Infinito. Ele fala, não há dois poderes. Neville Guagar também fala, não existem dois poderes. Só existe um poder. Abraham Hicks fala, não existe um fluxo do mal e um fluxo do bem. Só existe o fluxo do bem. E as pessoas que tampam pra não receber o fluxo do bem. E aí, experienciam a ilusão do mal. Descanséis. daquilo que é a ausência da luz. Compreende? Então, quando eu fecho a porta do eu sou, eu experimento a ausência de Deus. Eu experimento a ausência da luz. E aí, eu penso que aquilo é real. Mas, na verdade, só a luz é real. Então, ele está dizendo, o único poder, qual é esse poder? Deus em ação dentro de você. O único poder que opera no universo. É Deus em ação dentro de nós. E nós decidimos abrir ou fechar a porta pra esse poder operar. E quando você faz a meditação da porta aberta, você abre essa porta, o fluxo passa e ele começa a operar. E esse fluxo, essa energia que a gente visualiza, ela é uma energia inteligente. Ela não é uma energia irracional. Não. Ela é uma energia inteligente. Uma energia inteligente, ela vai entrar por todo o seu corpo. Ela vai permear toda a sua consciência, todo o seu ser. e ela vai saber exatamente do que você precisa. Não precisa nem dizer pra ela, porque ela já sabe. Ela é inteligente. Ela permeia tudo e ela já vai ver, ah, esse aqui são os desejos, esse aqui, tal, tal. Aqui tá, aqui tá onde essa pessoa tá travando pra não receber. A crença limitante tá aqui. E essa energia, ela vai fazer uma operação cirúrgica, em tudo que você precisar. Se a gente não atrapalhar, Deus opera. Se a gente não atrapalhar, a centelha faz. Compreende? E quando é que eu atrapalho? Quando eu fecho a porta do eu sou. Quando eu fecho a porta do eu sou, quando eu uso o eu sou negativamente. Quando eu acredito em dois poderes. Não existem dois poderes. Só existe Deus. 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 Vamos ficar falando isso. Só existe Deus. Só existe Deus. Só existe Deus. Só existe Deus. Só Deus é real. Só Deus existe. Só a luz é real. Tudo mais é uma ilusão. Ok? Inclusive o senso de separação. De que eu sou uma coisa, você é outra, e que a gente não tá juntos. Agora, antes da gente começar, vou dar um último exemplo pra você compreender. E pra trazer a compreensão de como essa energia ela opera em nós. e a melhor coisa que você pode fazer durante a meditação e ao longo do seu dia também. Você pode fazer isso. Mas principalmente quando você estiver fazendo a meditação junto comigo, ou sozinho, vendo o reprise da live, ou acessando o áudio depois no canal, é você fazer silêncio. É você ficar no vazio. Esvaziar os pensamentos. Só ficar em silêncio. não precisa pensar coisa alguma, falar nada, se preocupar com nada. É só não fazer nada e se abrir, se render a esse fluxo que é maior, que é mais inteligente. Gente, esse fluxo, ele é Deus em ação. Ele é o rio de Deus em ação. O fluxo divino que vem da fonte criadora, que está criando tudo. É a seiva da vida. Então, é dizer assim, ó, eu me rendo para esse fluxo e eu me agro. Pode passar através de mim. Pode passar. Até abaixo a tua cabeça assim, em honra a esse fluxo. E dizer, passa, passa. Eu me rendo, eu me rendo. O eu sou, a presença divina sabe muito mais do que eu. Eu só me rendo. É baixar a cabeça, gente, baixar a cabeça diante desse fluxo. É só baixar a cabeça, abrir os teus braços assim, ó. esvaziar a sua mente. E a única intenção é se abrir, dizer, pode passar. Pode passar através de mim, sou um canal. Eu te honro. Eu honro a força da vida. da seiva divina da seiva divina que passa através de tudo. É a expressão de Deus em ação. essa é a melhor coisa que você pode fazer. Tá com dúvida? Tá com medo? Tá com angústia? Respira profundamente. Diz, eu só... eu só deixo passar esse fluxo. Eu não sei. Diz assim, eu não sei mesmo de onde vai vir e nem preciso saber. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Não preciso saber. Eu não preciso saber tudo. Eu não preciso conhecer as pessoas certas. Não preciso tal coisa. É um monte de coisa que a mente vai dizer que você precisa e você vai dizer não, eu não preciso de nada disso. Eu só preciso, ó... Shhh... Fazer silêncio. Me esvaziar diante desse fluxo. Me render diante da vida. Dizer vida, paz. Fluxo divino, paz. Paz, paz, paz. Ao invés de mim. Pronto. Se você fizer isso, gente, todos os dias, você vai sentir uma leveza, uma paz, uma serenidade. O seu corpo vai ficar relaxado, revigorado. Esse fardo é leve. Por isso que Jesus disse que o fardo dele, que era pra gente tomar sobre si o fardo, o jugo dele, que era leve e suave. O jugo do mundo é, eu tenho que fazer, eu tenho que saber, eu tenho que entender, eu tenho que isso, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que aquilo. Eu como uma entidade física separada desse fluxo. Não. esse fim de semana, eu fui fazer um hike nas montanhas, até postei no Instagram, nos meus stories, e nessas montanhas tinha um passeio guiado com uma guia ecológica, e essa moça foi explicando as flores selvagens, até tirei foto num campo de flores muito bonito, e ela mostrou pra gente lá uma planta chamada Aspen. Quem é botânico, quem trabalha com planta vai saber, inclusive tem uma cidade muito, uma cidade onde muita gente vai esquiar, que é chamada de Aspen. Então, Aspen é o nome de uma árvore, de uma planta, que ela se transforma numa árvore, ela pode ficar baixa tipo uma planta, mas ela crescendo, ela vira uma árvore fina, que tem as folhas dançantes assim, se mexendo. E essa espécie de árvore, ela cresce debaixo da terra, mas toda planta cresce debaixo da terra, só que a Aspen ela vai tipo de forma subterrânea, espalhando as raízes e das raízes corta a terra, eclode uma nova árvore. E aqui em Utah tem um local onde tem o maior organismo vivo de árvore, que é uma floresta inteira. E você olha, segundo a guia que nos falou, e você olha e diz assim, olha várias árvores, é uma árvore só, geneticamente elas são idênticas, porque debaixo da terra a mesma raiz produziu árvores que eclodiram para cima da terra, para fora da terra, como se fossem árvores separadas. Mas embaixo da terra, onde ninguém vê, são as mesmas raízes, a mesma seiva corre em todas aquelas árvores na floresta inteira. Então, ela mostrou lá para a gente, vocês estão vendo tudo isso aqui de aspen? É uma árvore só, parecem várias, mas é só uma, porque debaixo da terra está tudo conectado. Eu fiquei, gente, meu Deus, quando você se torna um estudante da expansão de consciência, nada mais passa batido. A lição divina vem em qualquer coisa, eu estava passeando e quando ela começou a explicar da aspen, debaixo da terra, as raízes vão se espalhando e das raízes vão surgindo árvores e você olha por fora e você pensa, são várias árvores, não, não são. Cientistas descobriram que é uma árvore só que parecem várias e a seiva que corre em uma, corre em todas, debaixo da terra onde ninguém vê, está tudo conectado. Gente, vocês estão entendendo? Olha a natureza, a fonte criadora nos deixando vários sinais de como que a vida funciona. Todos nós somos como essa árvore de aspen. A raiz é uma só. A seiva que corre em mim corre em você. Por que uma árvore então cresce mais do que a outra? Uma morre, a outra não. É quando a gente fecha a nossa porta para não receber o fluxo, a seiva divina. No livro de Mirdade fala que um ramo que ressecou, ele não é um ramo mau, ele é apenas um ramo que não recebeu a seiva do amor suficiente. então ficou com essa imagem na minha cabeça dessa árvore aspen e aí eu já olho para as pessoas e eu imagino que tem raízes saindo do meu pé debaixo da terra sendo a mesma raiz que criou as outras pessoas que eu estou vendo comigo na sala, criou vocês. Nós somos todos a mesma árvore, a mesma seiva corre em nós. então quando eu uso o eu sou de forma negativa, eu impeço que essa seiva que é meu direito a receber venha até mim. Ela vai passar e vai ver igual uma represa, uma água represada. Colocou várias coisas que impediu a seiva de passar. Então quando você faz essa meditação da porta aberta, você recebe essa seiva. Ok? Então vamos lá. Nós vamos fazer a meditação e se você puder ficar até um pouquinho depois da meditação, tá? Porque eu vou falar algumas coisas ainda e quando a gente terminar de fazer a meditação guiada, nós vamos fazer um pouco de silêncio. Eu vou ficar em silêncio e eu aconselho você de ficar também. Quando eu falo em silêncio, gente, não é só não falar, é você ficar em ponto zero, é você não ficar indo no fluxo dos seus pensamentos, é você silenciar. Dizer assim, não preciso pensar em nada, não preciso fazer nada, não preciso esperar por nada, eu tô só aqui, ó. Porque quanto mais quando você termina a meditação da porta aberta, se você fica assim, ó, só recebendo, sem ter que pensar, ah, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que isso, não, só o vazio. Você tá com a porta aberta e o fluxo tá descendo, ele tá fazendo o trabalho dele, tá? Lembre que esse fluxo é inteligente, ele é Deus em ação, é a seiva da vida e esse fluxo nele tem todas as qualidades de que Deus é, ok? Então, vamos lá, vamos começar relaxando o nosso corpo, se você quiser espreguiçar aí, me deu vontade de espreguiçar pra já preparar pra você ir relaxando o corpo, tensão muscular, gente, é sinal de resistência, de porta fechada, então quando você estica os seus músculos, você tá dando uma mensagem pro seu cérebro, que é a hora de relaxar, e quanto mais você relaxa, mais você permite que esse fluxo eu faça o trabalho dele, lembra de ter uma atitude diante desse fluxo? Uma atitude de honra, uma atitude de humildade, tipo assim, pode passar, pode passar, gente, é maravilhoso, você recebe tudo de bom quando você tem essa atitude. Vamos lá, se coloque numa posição confortável, inspire profundamente na capacidade máxima dos seus pulmões, sem pressa, e vai soltando o ar lentamente, e faça esse exercício mais uma vez. Vai soltando toda a tensão muscular, qualquer desconforto no corpo, visualiza que tá saindo junto com a sua respiração. Inspire profundamente mais uma vez, solte o ar lentamente. Muito bem. Muito bem. visualize um rio dourado, um fluxo dourado, passando no alto da sua cabeça. Ele tá correndo como águas de um rio. Esse rio dourado, ele flui da fonte criadora, que é abundante, que produz sempre, sempre tá saindo mais energia desse rio da fonte criadora. E nesse rio dourado, brilhante, de energia dourada, você consegue ver flutuando várias palavras passando nesse rio, que são termos do que Deus é, são substantivos que representam Deus, a fonte criadora. Você vê a palavra amor, paz, abundância, prosperidade, fardura, fardura, liberdade, saúde, beleza, plenitude, luz, entendimento, clareza, generosidade, generosidade, amizade, conexão. tudo isso existe nesse rio, nesse fluxo, esse fluxo é a seiva da vida, ele é Deus em ação, por onde esse fluxo passa, por onde ele corre, através de todo o canal que o recebe, recebe tudo isso que ele é. Ele transforma a terra em pastos verdejantes, trazendo vida, amor, paz, abundância, prosperidade, clareza, virtude, em tudo que ele toca. esse fluxo é Deus em ação, é a seiva da vida que anima, que dá vida em tudo que ela toca. agora, com o decreto mais poderoso que existe, nós vamos abrir a porta para esse fluxo passar. Conforme você decreta, você já visualiza esse fluxo entrando pelo alto da sua cabeça, inundando todo o seu corpo. Vamos agora abrir a porta para esse fluxo, com o coração humilde, com o coração sincero, com o coração aberto. oxe, COiler, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Esse fluxo entra pelo alto da sua cabeça, descendo por todo o seu corpo, inundando todo o seu corpo, saindo pelas palmas das mãos e plantas dos pés. Criando um campo de radiação dourada ao seu redor. E você se torna um com esse fluxo. E todas as palavras que você viu nesse fluxo, você é. Vamos decretar o eu sou? Eu sou o amor. Eu sou a paz. Eu sou a prosperidade. Eu sou a abundância. Eu sou a alegria. Eu sou a felicidade. Eu sou a saúde plena. Eu sou a liberdade. Eu sou a felicidade. Eu sou a plenitude. Eu sou a paz. Eu sou a prosperidade. Eu sou a fartura. Eu sou a generosidade. Eu sou a perfeição. Eu sou a perfeição. Eu sou o eu sou. Eu sou Deus em ação. Eu sou a porta aberta. Que nem um homem pode fechar. Eu sou a porta aberta. Que nem um ser humano pode fechar. Eu sou a porta aberta. Que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta. Que está sempre aberta. Para esse fluxo divino. Para a magna presença. Eu sou. Para Deus em ação. Eu sou o eu sou. Apenas se mantenha em modo receptivo. Em honra. Fazendo silêncio. Deixando que essa energia opere. Que precisar. Ela sabe. O fluxo está passando. Não tem nada para você fazer agora. Agora você só tem que ficar aqui. Com a sua porta aberta. Relaxando. E recebendo. Eu sou a gratidão. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou Deus em ação. Eu sou Deus em ação. Eu sou. Eu sou. Assim é. Assim é. Assim é. Está feita. Respire profundamente. Solte o ar lentamente. Mexa os dedos dos pés. Mexa os dedos dos pés. Os dedos das mãos. E quando você se sentir pronto. Você pode abrir seus olhos. Permaneça nessa sensação. De porta aberta. Para o fluxo divino. Para o fluxo divino. Esse campo de radiação dourada. Eletromagnético ao seu redor. Ele fica acionado. Conduzindo você durante todo o seu dia. Mesmo que em alguns momentos. Você feche a porta. Usando o eu sou negativamente. Esse campo continua operando. Mas se a porta ficar muito tempo fechada. Esse campo vai perdendo a energia. Porque essa energia desse campo. É formada por esse fluxo que entra. Então quando você se perceber fechando a porta. Usando o nome de Deus em vão. Que é o eu sou. Falando mal de si mesmo. Usando o eu sou negativamente. Você diz. Opa. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou três vezes. Mentalmente. Com a intenção de abrir a porta. Que você acabou de fechar. E aí o fluxo. Quando vê uma porta aberta. Ele entra. Porque é da natureza dele permear tudo. Só que quando fecha uma porta. Ele não consegue entrar. Ok? Quando eu faço essa meditação. Eu fico mais tempo assim no silêncio. Só recebendo. Deixando essa luz. Essa energia. Esse fluxo divino. Dourado. Passar. E fazer o trabalho dele. Eu fico só assim. Eu fico. Me dá vontade de ficar um tempão. Em silêncio. Ainda vou fazer uma live do silêncio com vocês. Tá? A live do silêncio. Onde a gente fica todo mundo em silêncio. Só recebendo essa luz. E eu vou me colocar como um canal. Pra vocês. Mas vocês são o canal também. Tá? Vocês são o canal. Vocês tem eu sou. Então vocês também são o canal. E a gente vai ficar todo mundo em silêncio. Assim só nessa vibe recebendo. Recebendo. Deixando a energia fluir. Só assim. É tão bom gente. É tão maravilhoso. Muito bom mesmo. Amanhã nós vamos estar aqui novamente. E eu quero lembrar vocês que a gente tem a série minutos de inspiração. Na verdade é o curso. Minutos de inspiração. E a série reprogramação mental positiva. Que é uma série no meu canal. Tá? Que tá acontecendo. Em dez episódios. Em todos os episódios eu falo sobre como a mente funciona. E eu dou uma dica. Um insight. Um exercício prático. Pra você reprogramar a sua mente mais positiva. Lembra que eu falei de duas formas que esse fluxo. Ele entra em nós. Olha aí que legal. Tem duas opções pra esse fluxo entrar. E uma só pro fluxo não entrar. Que fecha. Mas é engraçado. Das duas opções. A nossa mente ela escolhe a única que fecha a porta. Que é a negatividade. O pessimismo. A programação negativa. A ilimitada. Então por isso é importante reprogramar a mente. Pra que você não precise ficar forçando a positividade. Pra que a positividade não seja forçada. Ai é muito difícil meditar porque a minha mente não desacelerar. Ai é muito difícil pensar positivo quando tudo ao redor não tá positivo. Porque só parece difícil porque a sua mente não está acostumada. A programação dela provavelmente tá mais negativa do que no positivo. Se você programar ela para o positivo, ela vai funcionar. Não, você não vai ter trabalho. O teu trabalho, o teu sofrimento, as dificuldades que você tem de abrir essa porta. De deixar essa porta aberta mais tempo. Então você treina a tua mente pra te ajudar. E não pra te atrapalhar. São duas as formas que esse fluxo entra. E faz o serviço dele. A seiva da vida entra. Através do pensamento e sentimento positivo. Ou através do silêncios. Ponto zero. Ausência de pensamentos. É por isso que o Eckhart Tolle, autor de Poder do Agora, ele menciona que quando ele teve a experiência de iluminação, ele reparou que 80% do dia dele é sem pensamentos. Ele só pensa quando é preciso, quando é necessário. Quando vem a necessidade de pensar. Do contrário, ele está fluindo com a vida, fazendo o que tem que ser feito, sem ficar pensando no passado ou no futuro. Então essa série tá sensacional, gente. Treine a sua mente, porque vai facilitar a sua vida. Treinar a mente facilita a nossa vida. Facilita tudo pra nós. Olha só, isso é da mente. Ah, mas e você sabe ficar comparando, ficar analisando, ficar matutando. Isso é da mente. A mente quer saber. E quando você faz isso aqui que eu fiz, no início que eu falei pra vocês, ó, eu só me abro. Eu até me baixo pra receber, ó. Sabe quando você faz, igual os orientais, que fazem assim? É deixando a energia passar. Eu não preciso entender, eu não preciso saber, eu só preciso confiar. E eu escolho confiar. Você vai ver que fica leve. Aí você treina a sua mente pra isso. Ao invés de ficar, ai meu Deus, aconteceu uma coisa, por que eu não aceito? Isso é treino. A mente foi treinada a ser rebelde desse jeito. E quando a gente se abre, a mente vai dizer, ah tá, não entendi. Eu me abro pro fluxo da vida. Se torna natural. Compartilhei com vocês ontem. Como que eu reprogramei sem querer. Sem querer, tipo assim, eu fui estudando tanto como funcionava o fluxo da abundância, fluxo do dinheiro. Que eu fui entendendo que dinheiro é uma vibração, é resultado da minha vibração. Aí, hoje pra mim, eu não sinto que o dinheiro me impede de nada. A única coisa que me impede é eu querer ou não aquilo, eu estar disposta ou não, de assumir a responsabilidade que aquilo exige. Então, se eu quero comprar um carro, eu decido qual é o carro, eu vejo se meu coração realmente quer. E se eu estou disposta a assumir a responsabilidade que ter aquele carro exige. E se eu decidir, é isso mesmo? Acabou. Eu vou ter o carro. Entendeu? Por quê? Mas porque não é o dinheiro o fator determinante pra eu ter ou não algo. O dinheiro não é fator determinante pra você ter ou não algo. Entenda isso, é energia. E aí, por isso está já programada a minha mente, sem me perceber, eu vou falar com as outras pessoas. A programação de geral, né? Geral tem a programação que você só faz ou não faz algo se você tem ou não tem dinheiro. E na minha mente não funciona mais assim. E sem me perceber, eu falo assim, nossa, porque... Poxa, que legal, você viu aquele carro e tal? E eu vou dizendo, é muito bom. E a pessoa fica me olhando assim, tipo, eu acho que a mãe pensa que eu tenho dinheiro pra comprar. Aí a pessoa diz assim, aí a pessoa ri até sem graça. Mas é porque eu não tenho dinheiro. E pra ela é óbvio que ela não pode ter o carro porque ela não tem dinheiro. É óbvio, né? Pra ela é óbvio, pra mim não é óbvio. Não é. Porque o óbvio pra mim é, eu quero isso? Quero. Eu estou disposta a assumir a responsabilidade que isso vai me exigir? Estou, então eu vou ter. É assim que funciona comigo. Comigo é desse jeito. Eu só determino isso. Agora, o dinheiro não é determinante. Em que hotel eu quero ficar? Naquele. É... Estou disposta. Vou vibrar na frequência daquele hotel? Vou. Quero. O quanto eu quero? Quero muito. Então eu vou ter. É simples. É assim que funciona. Você já viu que as pessoas vão no piloto automático? Porque a mente programada pra escassez. Pra achar que quem traz a prosperidade é o dinheiro que ela tem. É isso que é o que eles chamam de... Na Bíblia, de amor ao dinheiro. Que você... Isso que é servir mamon. Mamon. Isso que é servir, que na Bíblia fala, servir o Deus do dinheiro. Que é o quê? Porque você acredita mais na cédula, na matéria, do que na fonte invisível que produz essa matéria. A minha centelha já falou isso pra mim algumas vezes quando eu tava reprogramando. Mãe, eu te dei a abundância que você tem hoje. E você tá confiando mais no dinheiro do que em mim. Eu lembro. Exatamente. Quando a minha centelha me trouxe isso à tona e eu... É mesmo. Aí eu tô igual as pessoas que... Que são programadas pra achar que elas... Que o dinheiro que elas têm determina o que elas podem ou não podem. O dinheiro que você tem hoje... Anota isso. Quem foi embora da live perdeu. Anota isso. O dinheiro que você tem hoje não determina do que você é capaz. O dinheiro que você tem hoje não determina o que você é capaz de alcançar. O que você é capaz de ter. O que você é capaz de vivenciar. Não determina. O dinheiro que você tem hoje não... Olha aí eu usando o não. Igual... Igual... Nossas avós, nossos pais falavam. Não é assim, menino. O dinheiro que você tem hoje não é fator determinante pra limitar você. Não é. A nada. Então comece a desprogramar isso e a reprogramar a sua mente. Que o universo só entende vibração. Não adianta eu pegar o dinheiro e dizer... Tá aqui, ó. Tá aqui, universo. Tá aqui o dinheiro. Não. Ele quer a vibração. Ele não quer a matéria. Né? E aí eu olho pra matéria e fico achando que o dinheiro que eu tenho é o que limita o que eu posso ter, fazer ou ser. Não. De jeito nenhum. Dinheiro é vibração. Dinheiro é vibração. Dinheiro é vibração. Dinheiro é vibração. Isso é uma reprogramação. Eu ainda vou fazer, gente, uma live pra vocês só de reprogramação mental pra prosperidade. Dando as dicas que eu tenho usado, que funcionaram pra mim, que me ajudaram a ter a mentalidade, né? Que eu tenho hoje. E que nem eu falei pra vocês, é porque é o meu jeito, né? Até nesse momento, de parecer uma pessoa mais simples, porque é o que eu gosto, mas não quer dizer que nunca passou abundância e não passa abundância através de mim, né? Comentei pra vocês que a gente já tá quase ali, chegando na placa de 10 milhões de reais. Isso pra mim é olhar pra onde eu saí, onde eu cheguei hoje, minha centelha que me trouxe, né? É claro que eu conheço pessoas, muitas, que já passaram disso há muito tempo, que tem muito mais. Mas o grau de responsabilidade delas em relação ao meu é diferente, é maior, né? Tem mais funcionários, tem mais atuação, tem mais tal coisa. E eu fiz algumas renúncias, inclusive estar aqui, onde eu estou, que acabaram mudando o meu grau de responsabilidade. Mas eu acho isso muito, você acha isso muito? Eu acho isso muito, mas tem pessoas que já estão numa vibração em relação ao dinheiro, que isso é pouco. Compreende como a gente vai sempre crescendo? Sempre você vai expandindo, prosperando? Não importa onde você chegue, né? É, mas eu me lembro lá atrás, quando eu conheci o meu primeiro mentor milionário, que isso mudou muito a minha vibração. Que eu vi na casa dele a placa de um milhão da Hotmart. Aquilo pra mim, um milhão, era coisa assim, meu Deus, isso é muito dinheiro, meu Deus, olha só, um dia eu vou ter. Um ano depois eu tava recebendo a mesma placa. Mas ele chegou pra mim e ele foi falando várias coisas que foi reprogramando a minha mente, que eu não pensava antes daquele jeito. E conhecer ele, conviver com ele, me ajudou a mudar a minha programação mental em relação ao dinheiro. E ele foi me falando, uma das coisas que ele me ensinou logo foi o lugar que você mora. Você precisa desejar morar aonde você quer. Ah, mas é o que o meu dinheiro pode, eu não posso alugar uma casa no bairro que eu quero, uma casa maior, não posso. Tudo isso é programação. Não é o dinheiro que você tem que determina onde você mora. É sim, mas isso é programação do paradigma materialista. Só o paradigma materialista, que a base é a matéria, mas a base é a energia, a base é a vibração. Nós somos alquimistas, a gente muda a mente e a vida muda, porque a mente é a causa e a vida é o efeito. Eu vou mudar na raiz, aonde? Na minha mente. Por isso eu reprogramo. Quando você tiver uma programação mental diferente, você vai se sentir um imã. As coisas vão vindo pra você, porque sua mente não tá mais te sabotando. Por isso a importância de reprogramar, gente. Não descanse enquanto não reprogramar. Reprograme, reprograme, reprograme sua mente. Eu não dou um dia de descanso pra minha mente em relação a estudar, a reprogramar. Todo dia é dia de reprogramar. Eu tô o tempo todo ensinando, treinando a minha mente como pensar. Por exemplo, eu fui lá nesse passeio, eu vi a árvore Aspen, que cresce debaixo da terra e produz árvores que parecem individualizadas, mas não são, são a mesma árvore. Por fora quem vê é uma floresta, mas por dentro são as mesmas raízes que produziram as árvores que parecem ser separadas. Eu olhei aquilo e disse, treino mental. Agora eu olho as pessoas e eu vejo todo mundo como árvore de Aspen. Isso é um treino que eu vou dando pra minha mente, entendeu? Você vai, sua centelha vai treinando, te ajudando você a treinar a sua mente. Mas o que entra pra dentro da sua mente é importante pra determinar o que sai. O que fica no subconsciente é o que se manifesta na matéria. Então treine a sua mente, ok? Minutos de inspiração, vou deixar o link aqui embaixo pra você treinar a sua mente. 90 dias, 90 vídeos curtos, que se você pegar a primeira hora do seu dia, que é quando você acorda e assistir, você vai reprogramar a sua mente muito rapidamente, de forma leve e prática, porque eu sei que a reprogramação, ela é repetitiva, pode parecer cansativa, porque a mente só se reprograma de dois jeitos. De dois jeitos. Forte impacto emocional ou repetição. O que nos resta é a repetição. Tem que repetir, tem que repetir, tem que repetir. É por isso que tem gente que demora anos, né? E outros um pouco mais rápido, porque é a velocidade com a qual você consegue reprogramar. Exatamente. E você reprograma mais rápido quanto mais você repete. Se você deixa pra assistir esses conteúdos só um dia na semana, vai demorar mais pra reprogramar. Não pode dar uma folga para a mente, tem que ser todo dia, tá? Mas não precisa ser forçado, maçante, complicado. Ah, eu vou me espremer. Não pode ser assim, tá? Por isso que o Minutos de Inspiração são vídeos curtinhos, divertidos. Você vai ver gravado em locais externos, muito bonito, muita luz, muita paisagem, muitos exercícios práticos para ser divertido. Porque você tem que colocar prazer na reprogramação. Porque senão você não vai conseguir. Tem que botar prazer na reprogramação. A leveza, o galardão que você recebe ao reprogramar. E já pensa que quando eu reprogramo, a mente trabalha ao meu favor e as coisas se tornam mais fáceis. Porque você não precisa mais ficar lutando consigo mesma. A mente já vai no natural. Que nem pra mim, a mente já vai no natural. Eu não penso se eu tenho ou não dinheiro. Eu penso se eu quero ou não. Se eu quero ou não. O recurso vai vir, porque não vem da matéria. Isso é uma coisa que eu já botei no meu subconsciente. Recursos não vêm da matéria, vêm da fonte criadora. E eu acesso através da minha vibração. Acabou. O que eu quero vem pra mim e pronto. Ponto final. Eu só tenho que decidir se eu realmente quero. Mas não querer fraco, com devaneio, com medo da responsabilidade que aquilo vai me trazendo. Tem gente que quer ganhar na loteria? Hum, um monte. Com o que eu faço mais pra vibrar na loteria? Mas a pessoa, ela quer ganhar na loteria. Mas por dentro dela, sabe que tem? Ai, vão me pedir dinheiro. Vai fazer uma fila de gente. Vão sequestrar minha mãe, meu pai. Entendeu? Vem um monte de pensamento sabotador naquele momento. Pra pessoa com medo da... E onde que eu vou botar esse dinheiro e tal e tal? Eu digo, treina. Treina ter. Treinar ter. O que você quer ter. Já vai estudar, já vai pesquisar. É aquele carro que você quer comprar? Então, estuda, pesquisa. Vai na concessionária. Faz um test drive. Conversa com o vendedor. Ai, mas eu não tenho dinheiro. Ai, isso não me impede de ir lá, não. E isso não me impede. Só me impede se eu quero ou não. Se eu vou ou não perder meu tempo lá. Porque se eu não quero, eu vou perder meu tempo. Mas se eu quero, eu tô construindo moeda vibracional, dinheiro vibracional, pra ter o que eu quero. Tanto que eu entrei num apartamento de quase dois milhões e eu não tinha dinheiro pra comprar. Fisicamente. Mas, gente, eu tinha cem mil só. Um apartamento de quase cem milhões. Isso nunca me impediu de ter nada. Dinheiro nunca me impediu de ter nada na vida. Quando eu decidi, a gente era recém-casado e eu e o Elson, amor, vamos ter um carro. Ele, mas como que é dinheiro? A gente não tem dinheiro. Eu falei, não interessa. Deus proverá. Eu falava assim mesmo. Desde essa época da igreja. Sem estudar física quântica, nada disso. Sem saber de vibração. Eu já confiava tanto em Deus. Tenha fé. Acredita. Confia numa força maior que você. Isso me ajudava na época da igreja. Era a fé em Deus, na força divina, numa coisa maior que me conduzia. E eu dizia, vamos, nós vamos ter o carro sim. Ele dizia, mas não tem dinheiro, mãe. Eu falei, mas nós vamos na concessionária. Deus é o dono do ouro e da prata. Eu sou filha dele. Eu sou herdeira. Ele vai me dar o dinheiro que eu preciso pra eu comprar meu carro. E nisso a gente ficou, acho que um mês e meio, indo nas concessionárias. Indo nas concessionárias. Eu saía do trabalho e eu dizia, amor, vamos na concessionária. Aí ele, ai meu Deus. Ele ficava assim. E a gente ia, olhava carro. Ia conversando com os vendedores e não tinha dinheiro. E o Elcio ficava assim. Aí eu dizia assim, simula aí, dando cinco mil de entrada. Aí o Elcio até saía de perto assim, sabe? E eu, o maior cara de que eu tinha, né? O dinheiro. Quando, o que que aconteceu? Depois de um mês, mais ou menos, um mês e meio indo nas concessionárias. Depois de um, indo na Volkswagen. Eu falei pro vendedor, depois de olhar vários carros, eu disse, olha, é o seguinte, eu vou ser muito sincera. Falei pra ele. Eu não tenho nada pra dar de entrada. Você tem algum carro que eu pudesse comprar parcelado sem dar nada de entrada? Aí ele disse, tenho, tenho aqui um. Foi lá, mostrou. Foi o nosso golzinho. Quatro portas. Direção hidráulica, ar-condicionado e vidro eletrônico ainda. Carro bom. Aí foi o nosso primeiro carro. Ficou com a gente cinco anos. Aí, claro que alguém, né? Ah, o educador financeiro vai dizer, isso tá errado, porque você não compra o carro parcelado, você vai pagar dois carros. Ah, querido. Era o que deu pra mim fazer naquele momento. Era o que a minha crença, a minha educação naquele momento foi possível. E quando a centelha traz a realidade, ela vai trazer pelo caminho de menor resistência. Entendeu? Pelo caminho de menor resistência. E aquele foi o caminho de menor resistência pra mim, né? Inclusive, depois eu encontrei pessoas que dizem que não concordam, ricos, ricos, que não concordam com essa história de que ricos eu compro à vista, né? O meu primeiro mentor milionário, principalmente. Ele dizia, eu vou pegar e imobilizar tudo isso de dinheiro num imóvel, num carro? Não, eu vou pegar o dinheiro e botar pra render em outro lugar. Entendeu como é diferente cada um? O importante, gente, é a consciência. O importante é você se abrir e vai vir pelo caminho de menor resistência. E pra mim veio. Aí, quando foi pra comprar nossa primeira casa, também a gente não tinha o dinheiro, mas já tinha o carro. E eu disse, Elson, nós vamos ter a nossa casa. Nem que seja um terreno pra gente ir construindo tijolo por tijolo, mês a mês. E ele, ai, mas a gente não tem dinheiro. Compramos a nossa casa. Compramos o esqueleto de uma casa. Bem distante era a casa, mas era a nossa. E quando a gente começou a construir, foi aparecendo o dinheiro. E a gente ganhava, né? Ganhou uma ajuda dos meus pais, uma ajuda dos pais do Elson. E a gente foi construindo. Quando eles viram que a gente começou a subir o negócio, aí começou a aparecer. E era dinheiro inesperado daqui, de lá. Quem nunca, né? A pessoa pensa que ela tem que ter todo o dinheiro pronto pra ela começar a construir a casa dela. Pra ela reformar a casa dela. Pra ela trocar de carro. Entendeu? Não é assim, não. Você quer a evidência primeiro? Não é desse jeito que funciona. É crer pra ver, não é viver pra crer. Compreende como é que funciona? É energia, vibração. Gente, é tão óbvio hoje pra mim. Por quê? Porque eu já reprogramei. E por essa reprogramação, eu já vivenciei coisas sensacionais. Quem iria assinar um contrato de quase 2 milhões? Não tendo dinheiro pra... Eu não tô incentivando ninguém a fazer isso. Mas eu sabia. O máximo que ia acontecer comigo era perder 100 mil reais. E sabe o que que eu dizia? Da onde veio esse, vem mais. Eu pensei desse jeito mesmo. Da onde veio esse, vem mais. Vem mais. Sem ter ele atrás mais. Então, eu não tenho esse apego. Medo de perder dinheiro. Já viu pessoa que tem medo de perder dinheiro? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Só falta morrer do coração. Porque afeta no dinheiro. Afeta na matéria. Não compreendeu que dinheiro é vibração? E que vibração é invisível? Se eu vibro, eu tenho. Vem pra mim. Basta eu vibrar na frequência que eu quero. E o negócio vem. É matemático isso, gente. É lei. E é tão fácil. É fácil. Meu Deus. Eu só tenho que vibrar. Decide o que você quer. Entende como que funciona o universo. É lei. São as leis do universo. São Germain fala aqui no livro. Não pense que você vai vibrar negativo e manifestar coisas positivas. Porque isto é impossível que aconteça. Ele diz. É impossível. A única coisa é impossível. Você vibrar negativo e manifestar positivo. É só isso que é impossível. Impossível. Você vibrar escassez e receber abundância. Não dá. Agora você vibra abundância. Você manifesta abundância. Então eu aprendi como que funcionava. Eu fui tendo essa coragem. Gente, eu te fui uma energia tão grande. Eu senti tão grande. Quando eu entrei no apartamento, eu disse. É esse. A energia me envolveu. Eu disse. É aqui. Eu tinha tanta certeza que eu me assentei. Ele estava me dando de presente. Gente. E a gente conseguiu pagar esse apartamento de quase dois milhões. Quase inteiro à vista. A gente parcelou só uma parte. Mas a gente pagou quase inteiro à vista. E dão de ver o dinheiro. E eu não consigo nem olhar para trás e fazer a matemática porque eu não consigo entender. Foi tão divertido ver o universo agindo. O dinheiro fluindo daqui, o dinheiro fluindo de lá. Ai, meu Deus. O Elcio falou. Amor, passaram-se quatro meses. Sabe que eu olhei? Amor, meu Deus. Olha tanto de dinheiro. A gente nunca viu na vida. Que passou. Mas ele veio para uma função. Eu fiz cheques de 90 mil reais para ir pagando por mês. E eu não sabia. Gente, meu Deus. Veio tudo. Não tem como. Eu sou a Maga Mai. Eu sou a Maga Mai. Ai, gente. Confia na centelha divina de vocês. Confia na centelha. Gente, tudo. Você conseguiu ver na sua mente? Tem que ser. Porque já existe. Agora o teu trabalho é só descer da energia para a matéria. Só isso. Só descer da energia para a matéria. Conseguiu visualizar? Eu não fiz o teste com vocês? Eu disse, fecha o olho. Consegue ver e tal. Conseguiu ver e tocar? Já existe. Já está em onda de Wi-Fi. Só falta manifestar. Só falta materializar. É ou não é? Se conseguiu ver, consegue descer. Exato. Então, se eu não fizer o que... Se eu não fizer as coisas... Vocês estão me ouvindo ainda? Se eu não fizer as coisas que atrapalham esse fluxo divino de fluir, o negócio vai vir. O negócio vai vir. Por isso que essa meditação é poderosa, gente. Por isso. Agora, se você se conecta com medo, se você se conecta com a escassez, se você se conecta com vibrações de baixa frequência, aí você vai ficar se sabotando, né? Então, essa é a dica máxima que eu dou. Quanto mais você treina a sua mente para o que você quer que ela funcione, mais fácil vai ficando. Mais corajosa você vai se tornando. E mais tranquila vai se tornando a sua vida. Ok? Aí você vai ver que aquilo que você chama de problema vão sendo coisas bem menores para você ir resolvendo. Porque você já conseguiu treinar a sua mente. Não tem o filme da Disney? Treine o seu dragão. Treine sua mente. Sua mente é o seu dragão. Depois você vai montar em cima do dragão, ele vai sair cuspindo fogo e vai te levar para onde você determinar. Mas a maioria das pessoas é levada. Para onde os ventos da mente vai. A mente está feliz, a pessoa está feliz. A mente está triste, a pessoa está triste. A mente vai se guiar de duas formas. Ou ela vai operar no piloto automático, que a maioria das pessoas opera assim, que são pelos programas instalados. Ou ela vai operar pela consciência, a condução da consciência. Pensa no piloto de avião. Ele põe o piloto automático, modo de cruzeiro lá em cima, piloto automático. É o computador que está levando o avião. Mas, mesmo assim, o piloto está atento. Apareceu alguma coisa no radar, ele faz o quê? Desliga o piloto automático e assume o volante do avião. E aí ele vai. Então, no momento que o piloto está no avião, é a consciência, é você na pilotagem da sua mente. Quando você se distrai, a sua mente vai para as programações, para as tendências do passado, as tendências do campo de energia ao seu redor. Ah, mas no meu trabalho, todo mundo fala negativo. Todo mundo isso e aquilo. Eu lembro que eu morei num condomínio fechado em Brasília, e as vizinhas falaram assim, olha, tem um ônibus que leva o pessoal, os trabalhadores domésticos, das casas até a parada do ônibus, porque o condomínio era grande, eram várias casas, então tinha um ônibus do condomínio que levava. Aí a vizinha falou assim, mas não deixa a moça que trabalha com você, não deixa ela ir nesse ônibus não, viu? Eu falei, e é mesmo, por quê? Ela prefira você levar ela de carro lá na porta, mas não deixa ela ir nesse ônibus. Eu falei, mas por quê? Porque olha, o tanto de fofoca que a mulherada faz, que o pessoal faz, que os funcionários fazem, é um negócio terrível. Ela falou. Entrava no ônibus e se danava a falar mal dos patrões. e contava das intimidades. Diz que foi uma coisa terrível, que deu o maior problema. Então, se você deixar ela entrar, ela vai se contaminar lá dentro. Aí eu disse, eita, caramba, é mesmo. Vamos, ainda bem que a minha era perto, né? Da rapa aí andando. Então, pra você perceber, o ambiente fica tóxico, é gente fofocando, é gente falando. E você, se não tiver cuidado, vai se contaminar. Entendeu? No trabalho, começam a falar e tal, se você, ó, sai de perto, pra não te contaminar. Ok? Aquele grupinho que se forma pra falar mal, pra fofocar. Então, a mente, ela vai ser influenciada pelo meio, pela energia do ambiente, ou pelas programações que já estão instaladas de quando você era criança, ou de alguns anos atrás, de algum evento traumático, de algum evento de forte impacto emocional. e aí ela vai sem rédeas. Mas você, que é consciência, precisa estar sempre presente, pra flagrar a sua mente quando ela tá pulando a cerca, quando ela tá indo pras tendências que você não quer, quando ela tá indo para o negativo. Ok? Então, esteja presente, pratique a presença e observe seus pensamentos sem se identificar com eles. Treino mental, gente. Essa é a conscientização que eu quero trazer pra vocês. A meditação da porta aberta ajuda muito, muito, muito se você fizer ela, faz ela por, todo dia, por 21 dias, você vai ver como vai começar a atrair coisas maravilhosas. Mas não adianta muito você fazer a meditação, sair daqui e esquecer de dominar a sua mente e esquecer de reprogramar a sua mente. A reprogramação é quando você domestica a sua mente pra ela atuar no modo que você deseja. Pra ela funcionar de forma automática no programa que você desejar, que você determinar pra ela. Ok? Então, não sai da meditação e vai cair na mesma negatividade, dos mesmos pensamentos de escassez. Ok, minha gente? É maravilhoso, muito maravilhoso. Tá bom? Um beijo da minha centelha para a sua. A gente se vê amanhã, tá? Até mais!